Oi turminha, vamos continuar nossa atividade de hoje. Então, lá aí no caderninho, a professora colou para vocês esta folhinha da nossa atividade de hoje, tá bom? Então, a gente vai formar as palavras juntando as sílabas. Muito fácil, né? Então, olha só, aqui eu tenho várias sílabas. O Sá, vou aproximar para vocês verem. O Sá, o V, T, B, e aqui a gente vai juntar com o Lá. Então, vamos lá. O Sá, Lá. Então, a gente vai escrever aqui. Sá, Lá, ok? Aqui eu juntei o Sá com o Lá. Agora aqui, Vé, Lá. Então, vamos juntar aí. Vé, Lá, ok? Agora eu tenho o T e o Lá. O que vai formar? Té, Lá. Vamos escrever aí. Ok? E por último, eu tenho o Bô e o Lá. O que vai formar? Bó, Lá. Então, a gente vai copiar aí também. Bó. Olha como a gente faz a letrinha cursiva, hein? Ok? Aqui na frente tem outra palavra. A gente vai pôr uma letrinha em cada quadradinho. Então, o que é essa figura aqui, meus amores? É uma mola. Então, a gente vai escrever. Mó. Lá. Ok? Agora vocês vão fazer aqui sozinhos. Juntando as sílabas. O prato, grato, vento, porto. Agora aqui, dança, moça, trança, raça. Depois aqui, fonte, poste, dente, ponte. Tudo bem? Então, muito simples essa atividade, hein? Depois vocês vão completar aqui, ó, o nome das figuras. Cinto. Aqui é o gato. Não, é um leão, né? Leão. Pente. Ok? Então, essa atividade de língua portuguesa tá molezinha, turminha. Não tem como vocês não fazerem. Mas se tiver alguma dúvida, a professora vai estar à disposição, tá bom? Esperando pra poder ajudá-los. Vamos lá.